FESTA RUIN FESTA RUIN Entendi Então é algo mais no estilo de vômito falso Vamos querido, não queremos perder os trailers Eu me odiaria se eu não perguntasse Boneco Alice? Eu estou indo Tá bom, vamos para o item número 1 Deixe a decoração falar por você Descanso de copos coloridos, certo Velas perfumadas, certo Confetes Bob, querido, não está espalhando os confetes direito Tem que espalhar com o mais jeitinho Bem assim Eu construí uma fonte de chocolate Começou sendo um dispositivo de fusão nuclear Mas acidentalmente deixei a barra de chocolate cair nele E eu passei a semana toda treinando os truques de festa Gente, desculpa, mas não vamos fazer nada disso Essa vai ser uma festa sofisticada Coisa chata Bom, que bom que você pensa assim Por que não estão convidados? É para crianças mais velhas É, foi mal meninas É só para gente Lincoln veste a sua calça Você também não está convidado Só a Lene e a Luna Quê? Para com isso E eu? Por favor, por favor, por favor, por favor Tá, mas você tem que se comportar Entendi comportadamente Entendeu? Não faz-me arrepender dessa decisão Eu não passei a semana toda treinando truques de festa só para dar de cara com a porta Beleza Oito Deixe a sua festa especial Com uma conversa bem legal Então, alguém aí fez alguma viagem recentemente? Eu soube que as Ilhas Galápagos são lindas nessa época do ano O Tag e eu fomos ao aquário jogar pedras nos patos Oi, gente! Alguém de vocês conseguiu ver a estação de origami?